E aí Ele vai bater forte na bola Partiu Branco, bateu direto pro gol Olha a chance Branco Ótimo toque pra Mazinho Ajeitou bonito pra Romário Ele, Bebeto, arriscou, bateu O goleiro solta, Bebeto não chega Lá vem a Bomba Santa, lá vem Branco Vai no capricho, goleiro preocupado Partiu Branco, perna esquerda, bateu Pegou no meio do gol, Paliuca Ergue o braço, o senhor Sandoval Donadone, tenta botar pressão A Itália, habilidoso, perna esquerda Bateu, Tafarel, cai pra fazer A defesa, Romário, bate É do jeito que ele gosta, enfiou pra Bebeto Tentou botar na frente, Romário Achou que o goleiro saiu primeiro, Paliuca Mazinho Mauro Silva arriscou de longe Paliuca falhou Bateu na trave, voltou na mão do goleiro Fica também administrando Enfiou pra Capu Lá vem Brasil Cruzamento, agora vai A chance ainda Chegou rasgando em cima do Paliuca O Bebeto perdeu Dunga chega Essa jogada é perigosa Saiu tocando pro Melde, não podia Bajo, bateu Tafarel, meteu pra fora É pela direita do Cafu Que tem preparo físico Vai o Brasilzinho Romário esperou Ele bateu direto Era hora de cruzar Termina o primeiro tempo da prorrogação Vai a Itália pra movimentação Da bola na prorrogação Do seu reinício No segundo tempo da prorrogação 15 minutos pra definição Da Copa do Mundo de 94 Cafu parte pela direita Bebeto se mete a frente Romário pelo meio Enfiou pro Bebeto Posição legal Daí pra Cafu O Romário tá no meio Cruzou, olha o gol Perdeu Conseguiu Conseguiu perder Debaixo do pau Puxou pra Albertini A enfiada por baixo Pra baixo Olha a tabela Bajo partiu Tafarel Fez a defesa Final de jogo Final de 120 minutos É sua Tafarel Partiu Baré De pé direito Bateu Pra fora E muito Os jogadores No banco abraçados O Brasil inteiro E você Márcio Santos Partiu Bateu Pegou Palhuca Albertini ajeita Ele beijou a bola Não tomou distância Partiu Tafarel É gol É gol Da Itália Momento de angústia Partiu Romário Pé direito Bateu Vai gol Autoriza o juiz Sai que é sua Tafarel Bateu No meio Do gol Pra que se mexer Lá vai branco Vai partir A bomba Na perna esquerda Partiu Branco Bateu É gol Partiu Massaro Pé direito Bateu Tafarel Vai que é sua Tafarel Ele e o Palhuca Partiu Dunga Pé direito Bateu É gol É gol Pacho E Tafarel Vai partir Vai que é sua Tafarel Partiu Bateu Acabou 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 É tetra É tetra O Brasil É tetra Campeão Mundial De futebol Ano Tafel 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 Tafel